Rechunelal, rechunelal, sá surja joa popi rãi, rechunelal, popi sá surja joa rãi. Rechunelal, 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 ki bat junelal? Rechunelal, 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 rechunel, 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 rechunel o o o o o o o o Não, 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 não. o Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 não, não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não, não.